O Governo Regional mantém a promessa de apoiar as famílias madeirenses vítimas da tragédia na Venezuela e que regressaram à Madeira. É o próprio Alberto João Jardim quem deixa essa garantia, mas com uma condição, nem pensem em subsídios. Nós pensamos que em vez de estarmos a dar subsídios aqui, subsídios acolá, dinheiro para aqui, dinheiro para acolá, sem afirmação, sem traduzir-se em investimento e, portanto, as pessoas que vieram estão a ser apoiadas socialmente e vão ter o apoio em habitação, os que estão cá. Ainda nesta linha de apoio às vítimas madeirenses das enxurradas venezuelanas, o Governo Regional tem a intenção de construir um bairro com 20 casas na zona atingida de Vargas. De visita à Madeira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela agradeceu a ajuda. A tragédia que em dezembro se bateu sobre a Venezuela deixou milhares de madeirenses praticamente sem nada. Muitos também morreram, outros preferiram voltar à Madeira.